Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Ah, agora sim. Agora a BetSport esquentou. Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport. Sempre esquenta o jogo. Os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Oferecimento, BetSport. Sempre esquenta o jogo. Olá, muito boa tarde. Eu quero oferecer pra você um cafezinho aqui, tá bom? Eu quero, junto com você, dividir um cafezinho gostoso. Aquele café que tem o cheiro do interior, aquele café que tem o gosto de quem tá feliz de trabalhar na segunda-feira. Eu tô feliz. Só eu que tô feliz? Não. Caramba, sim. Todo mundo tá feliz. É louco mesmo a você. É que eu tô sentindo falta de algo. O que que foi? Tô sentindo falta de algo. O quê? Aquela animação. Não é? Aquela. Pra botar uma animação tem que fazer o quê? Você entende disso? O Kinder Ovo, não. Ele não, não. Ele não sabe. Ele é o garoto do fundão que não sabe nada. Ele é o quinta série que não sabe nada. Tá lá só reprovando, reprovando. Tá só, né? Todo ano, né? Já faz uns 10 anos que tá no mesmo lugar. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde. O senhor tá meio caladinho. Depois daquela foto que o senhor mandou lá, fazendo aquela narração lá. Sim. Entendeu? Que deixaram o senhor ralar um monte de final. Deixaram. Não sei que foi o maluco que te deixou. Deixou. Mas e aí? Como é que tá? Como é que foi o seu final de semana? Muito bom, graças a Deus. Uma ótima tarde pra você, Caio. Também o Danilo, o pessoal que nos acompanha. Foi um final de semana maravilhoso. Trabalhando, sem energia, mas trabalhando. Sem energia. A energia é você ou não? Ah, é aqui. A energia é o bairro lá. Ah, bom. Você quer não, você não. Vamos lá, vamos falar o seguinte. O destaque. O destaque é o seguinte, meu caro Caio Rodrigues. A grande vitória fora de casa. Contra tudo e contra todos, o nosso querido Monte Azul. O Monte Azul está em festa, campeã da Copa Paulista. E o Monte Azul vai disputar a Série D, o Campeonato Brasileiro. Eu vou te falar uma coisa. É que a gente já não tem mais fita pra gravar, porque senão eu ia voltar. Ele me chamou de Caio Rodrigues. A gente tem o Halley, o Rodrigues aqui, e ele me chama de Caio Rodrigues. Mas não tem problema nenhum. Ó, deixa eu te falar. E aí? Vou lá, bom dia pra você. Eu tô vendo coisa dessas. Eu acho que é melhor pra tu soltar um samba, né? Melhor, eu tô falando a meia hora. Solta aqui a música. O samba lá, caramba! Vai, caramba! E aí? Vamos juntos! Dá um sorriso na pinta de comentaristas de ano a... Caio Rodrigues! Presta atenção. Muito boa tarde! É isso aí! Agora ficou bom! Agora começou! Agora você aprendeu... Agora começou! Agora ficou bom! Vai pra valer, vai! Galera, primeiro mandar um abraço pra todo o pessoal de São Paulo, que passou um perrengue, hein? Olha, sexta-feira caiu um chuvão lá, que a coisa foi feia, viu? E tem muitas pessoas que ainda estão sem energia lá. Ficou muito, ficou realmente pesado o negócio. Mas vamos falar de futebol. Bom, a gente tem a final da Copa Paulista com o título emocionante do Monte Azul, que todo mundo achava que ia dar voto poranguense, inclusive os senhores. Sim. E a gente vai entender o que aconteceu. E também vamos falar do Operário. Contra o Operário tem jogo, vai ter jogo. É isso aí. Operário do Paraná, de Ponta Grossa. Que jogo é esse? Operário de Ponta Grossa, que jogou contra o Botafogo. E chegou no empate de 0 a 0. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O senhor está bem, né? Botafogo de Ribeiro. Eu acho que eu ia pôr o parolinho de novo. Pois é. E vamos falar da vitória do Santos na Série B. Rapaz... É o seguinte, eu quero falar sobre isso. E nem todo mundo vai gostar de ouvir o que eu vou falar. Pois é, mano, fala uma coisa. Mano. Futebol é um mundo diferente, né? É. Todo mundo vinha no caminho. Um monte de gente falando que, ah, não, é pra pegar essa taça. O Santos não quer saber dessa taça. Ninguém quer essa taça de Série B. Aqui no Memorial, onde a gente tem o maior do mundo, que é o Pelé. Aí o Carilli começa a colocar o time daquele jeito, no segundo lugar, no terceiro. Quando sobe, quando está no primeiro, não. Tem que baixar um pouquinho. Porque os quatro primeiros são classificados pra Série A. É o que se quer. Só que aí... Só que não. Ninguém quer o Santos jogando mal. Aí começa a vir pra cabeça do Carilli. Aí o Carilli chega e fala na internet uma brincadeira, dizendo que, pô, peraí, fala com a presidência. Eu tenho só que ir pra Série A. Eu não preciso ganhar campeonato. Mais ou menos com essas palavras. E aí vem um mundo, uma tempestade, um tsunami. O Milton, o Miltinho lá de Miami. E pega, vai pra cima da cabeça do Carilli e todo mundo começa a pedir a cabeça do cara. Aí o cara fala, pô, peraí. Não, não foi isso. Foi uma brincadeira que eu fiz. E agora, na última coletiva, ele já fala em ganhar a taça. Na última coletiva, ele já fala em ganhar a taça. E aí já se fala em jogar e vamos pras cabeças. E esquece esse negócio de não ter a taça da Série B lá no Memorial do Santos. É o que a gente vê no futebol. O futebol é isso. O futebol, ele é um avião consertando no ar. Essa que é a grande verdade. É, cara. Tem jeito. Quem espera é diferente. Por isso que o futebol é tão legal. Por isso que é um barato o futebol. Porque ele é um avião consertando no ar. Quando vê que as cabeças vão rolar, opa! Bora lá! Vão tirar o pescoço da degola. Não pode. Então essa que é a grande verdade. É interessante essa situação do Santos aí na Série B. E agora a gente já começa a pensar no Santos sendo campeão da Série B. Porque elenco tem. Técnico tem. Estratégia para isso tem. E os times estão ajudando. Não são os melhores, os times não estão jogando bem na Série B. Então a gente vê essa situação acontecendo dessa forma aí. E eu tinha já brincado lá, quatro semanas atrás, eu brinquei, eu coloquei aquela música do terceiro, do Ultraja Rigor. Eu falei, ó, tá aqui, ó. Esse aqui, esse é o tema do futebol do Santos, do campeonato do Santos na Série B esse ano aqui, ó. É desse jeito aí. Os entendedores entenderão. Então, agora mudou tudo, né? Agora vai mudar tudo. Inclusive pela última coletiva que tiveram junto com o Juliano, que agora se tornou comum, né? Agora um jogador tá junto com o técnico novamente. Funcionou a primeira, vamos sei lá, segunda, terceira, quarta. E daí vai seguir o jogo. E eu acredito que o Santos será campeão. Eu acho que o Santos vai ser campeão da Série B. Porque o discurso não colou de não ter a taça. Não colou. Entendeu? Não ficou legal. Entendeu? Então é isso aí. É isso que a gente vai seguir. E vamos começar falando então aqui desse jogo da Copa Paulista do Botafogo de Ribeirão e do Santos. Nós vamos abrir agora com o Monte Azul. Parabéns, Monte Azul. Soca na tela. Isso aí. Tá aqui na tampa. Tá tudo certo. A gente constrói. É um avião no ar. Bora lá. Vamos ver o gol da vitória do Monte Azul. Foi marcado por Vitinho. Aos 32 do primeiro tempo. Adilson Moraes, você havia dito que o Votoporanguense ia levar. E acha aí o que é que deu errado pro Votoporanguense? Pois é. Eu disse que o Votoporanguense seria o favorito porque abriu 1x0. E o Atlético Monte Azul tinha dificuldade pra esse jogo. O treinador alemão não pôde contar com vários jogadores. Teve muitos desfalques aí. Mas aí brilhou a estrela do Vitinho, que é o artilheiro dessa competição. Fez o seu quarto gol, né? Todos eles marcados nessa fase de mata-mata. Decisão foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis também brilhou a estrela do goleirão, o Zanella, que acabou pegando dois pênaltis e trouxe o título pro Monte Azul. Importante dizer que o Monte Azul passou por dificuldades. Não conseguiu reverter a decisão da Federação Paulista de Futebol. Não pôde jogar no Otacília Patrício Arroio, que é o seu estádio, por conta do gramado. Levou o jogo pra Mirassol, né? Aí no Maião. E contra tudo e contra todos o título ficou pro Monte Azul. Escolheu jogar a Série D, o Campeonato Brasileiro. O Votoporanguense também queria, mas vai ter que se contentar agora com uma vaga na Copa do Brasil. Deixa eu entender um pouquinho esse Monte Azul. Ele é um time que tem investimentos ou ele é de propriedade do pai do Neymar e do Emerson Sheik, o jogador? Ali, pelo que eu li, numa entrevista do João Celso de Moraes, que é o CEO do Atlético Monte Azul, a participação do pai do Neymar é uma participação ali em gestão de carreira de jogadores. O Emerson Sheik também atua como consultor, mas eles têm uma pequena participação. É mais ou menos como se fosse uma espécie de acionistas, porque esse grupo que está à frente do Atlético Monte Azul é o mesmo grupo que também está à frente do Maringá. Será que essa é a solução do futebol pra nós, hein? O que vocês acham, Danilo? O que você acha? É a solução pro futebol brasileiro, pros times? Porque nós temos aí uma informação recente de que há investidores querendo colocar dinheiro muito pesado, não só no time do Santos, saiu informação ontem, mais de 200 milhões, como em diversos outros times. A gente está vendo, nesse momento, o Atlético Paranaense tomando uma decisão, o Atlético, não, perdão, o Paranaclube, tomando uma decisão muito importante em relação à questão de investidores, de SAF, porque não existe só o formato SAF. Eu vou responder a tua pergunta assim, Caio, para times pequenos com pouca infraestrutura, sim, é o caminho, porque você não tem por onde agir. Então, se você tem, como você falou, o Paraná, que está num terreno totalmente destruído, vem um investimento multimilionário... Paranaclube, com dívidas estratosféricas. Então, é uma situação. O Monte Azul, com todo o respeito, a história do Monte Azul, o máximo foi Série A2 do Campeonato Paulista. Isso. Então, é um time de elite do futebol paulista. Aparece essa oportunidade, tem que abraçar. Agora, um time mediano, grande, talvez seja o caminho, porém, como vai ser as cláusulas, os parágrafos, né? Como vai ser a vírgula, em vez de vírgula vai ser ponto final, quem manda, quem não manda, porque nós também estamos ouvindo muito time grande, né, Caio, que acreditou na palavra SAF. E vamos usar, já que você falou do Paranaclube, eu vou me permitir usar o Curitiba. E tem o Roberto Justos lá, né? E olha a Série B que está fazendo o Curitiba. Olha o estadual que fez o Curitiba, né? Então, a gente precisa entender também o cenário desses empresários, entender como eles vão apostar nesses clubes medianos e pequenos e como esses clubes vão andar pós-Saf também. Porque Saf não é para a vida inteira, né, Caio? Muito bem, daqui a pouquinho, então, a gente já retorna para falar um pouco mais também sobre o Paraná. O operário enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto, que luta para não cair. Mas o Zanardi, corta no Zanardi. Olha aqui, ó. Não consigo fazer o jogo. E aí, Zanardi, o que aconteceu? Não vai dar! Não vai dar! Vamos para um rápido recado, daqui a pouco a gente volta. Danilo, é você na tela! Macaia, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo está horrível. É isso. Ah, agora sim. Agora a Betisport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A Betisport esquenta o jogo mesmo. Betisport sempre esquenta o jogo. Amigo boleiro, é o seguinte. Aqui na Betisport, se você sabe, o seu dinheiro está seguro. Olha aqui, ó. Aqui o saldo está seguro, então venha fazer parte. Estamos regularizados. Aqui você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. E claro, os melhores odds é aqui na Betisport. Amanhã tem seleção brasileira. E eu já estou com o meu celular aqui, ó. Porque o Brasil, ó. 1.23. Empate, 6.20. E para a vitória da seleção peruana, 13.0. A Argentina atual campeã do mundo, 1.07. 12 para o empate e para a vitória da Bolívia, 35.0. Olha só, meu amigo, minha amiga. Te espero aqui na Betisport. Credibilidade, confiança, saque rápido. Betisport, eu sei. Você sabe, todo mundo está sabendo que a Betisport sempre, sempre esquenta o jogo. Betisport, sempre esquenta o jogo. E se você mandou mensagem para nós, você está no depoimento que nós vamos colocar agora. Então fique de olho na tela. Mas antes, eu queria mostrar esse vídeo aqui da nossa equipe de produção, mandando, enviando as bolas lance para os nossos telespectadores, telespectadores aqui da Band. Vamos ver aqui, vamos ver o vídeo, ainda não? Não deu certo aí? Bora lá, deu? Claro que deu! Bora lá, bola lance, a bola que dá jogo. Ela está com você aí na tela da sua Band. Você que está recebendo agora e assistindo o programa. Manda no WhatsApp, 1399722200. Opa! Olha lá o pessoal embalando, mandando. É desse jeito que a gente gosta de tratar os nossos telespectadores do programa, os donos da bola interior, com Caio Sorriso. Bola lance! Essa bola dá jogo! Vamos ver os depoimentos? Então, todo mundo que mandou, participa do sorteio. Crack, vem comigo no Zap. Obrigado, chama aí! Bora lá, quem é quem? Opa! Que legal, já veio um casal lindo. Silva de Londrina. Ô Silva, boa tarde, Caio. Programa top, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, muito obrigado mesmo a todos nós. Você e toda a equipe que vem iluminando com essa alegria. Equipe também, a Dilson Moraes, Danilo Almeida, Halley, o Rodrigues. Bora lá! José Antônio de Londrina. Fala, Caio! Falo! Pessoal aqui do Boteco do Zé, está curtindo o programa, hein? Simbrou na tela. Ô, Boteco do Zé! Um abraço, Boteco! É, Cardo, Dilson. Tá joia! Olha, vou falar um negócio, hein? Fala pro Zé mandar o endereço dele no Zap, que eu vou mandar uma bola pra ele sortear aí pros clientes dele, fechou? Ô, potência! É, nós! Bora lá, mais! Roda o VT aí que eu quero ver. Bora lá! Esquerdinha de Jardinópolis, Ibero Preto. Esquerdinha é nome de bolero, né? É, isso aí da erda. Esquerdinha. Ô, Esquerdinha! Tá aí? É boleiro mesmo? Boa tarde, Caio Jornalistas, nota 10. Show demais! Estamos gostando demais do programa. Tinha que aumentar o tempo do programa, pô! Esquerdinha, deixa eu falar qual é o segredo. Trabalha pouco e ganha muito. Tamo sursa. Bora lá! Roda o VT que eu quero ver. Vamos ver, vamos ver. Cícero Aparecido Bueno de Sertãozinho de São Paulo. Ô, Cícero! Muito extrovertido, parabéns, risada demais. Que pena que é muito pouco, né, Cacá? Bora esticar esse tempo, dono da bola. Eu já repeti. Rapaziada, qual é o segredo? Trabalhar pouco e... 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 Para o Boteco. Para o Boteco. E cai para o Boteco. E cai para o Boteco. Wesley Totene de Santa Fé, Paraná. Ultimão, vamos lá. Primeira vez que assisto vocês. Sou de Santa Fé, Paraná. Sempre assisto o Leto, que é uma figura também. Aceito essa bola de presente e manda para cá, Caião. Ô, Wesley, fica ligado no programa. Pô, tiraram o Wesley da lá. Tiraram o Wesley, pô! Wesley, um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. E sempre nos assista, que uma hora essa bola vai aí para Santa Fé. Um beijo para Santa Fé, Paraná. Volta para cá, bora lá. Vamos terminar o programa. E agora nós vamos falar do Operário contra o Botafogo. Roda o VT que eu quero ver. Puxa aí. Rapidamente. Empate! Empate! Teve revisão de VAR. O Botafogo numa luta, né, cara? Eita! Ô, sósia do Zanardi, o que aconteceu nesse jogo aí, irmão? Pois é, o Botafogo jogando em casa, né, contra o Operário de Ponta Grossa. Aniversário do Botafogo, 106 anos de história desse glorioso time. Tinha esse fator motivacional para poder vencer. Não venceu, ficou no empate e perdeu a chance aí de avançar. O Operário é meio de tabela, né, vai jogar para se manter. E o Botafogo, se bobear nessas últimas rodadas aí, corre o risco de rebaixamento. O efeito Zanardi ainda não deu certo. Não deu certo, mas amanhã nós vamos fazer uma homenagem que vai virar a vida do Botafogo. Você que é fã do Botafogo de Ribeirão Preto, você que é torcedor, assista amanhã. Tem um programa especial que a gente vai fazer uma homenagem para o Botafogo que completou 106 anos. E é essa pérola, né, do interior paulista. Muito bem, eu estou com ele aqui, corta para cá. Ralei o Rodrigues. Ralei o Rodrigues. Desistiu, o Santos desistiu. Muito boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Muito obrigado por estar aqui, por dar aula de português para todo mundo ali, né. Pelo menos alguém que sabe alguma coisa de verdade aqui nesse programa. É o seguinte, Santos na tela, coloca aí. Não vamos rever gol não, mas a gente vai falar sobre o Santos. Deixa eu te perguntar, o Santos, está a música aí? Coloca a música aí, faz favor. Corpo, deixa eu te falar uma coisa. Aconteceu isso do Santos não querer ganhar esse campeonato? Olha, eu gostaria que a tua previsão se concretizasse, de fato, né. Que o Santos ficasse em terceiro lugar, mas acho que não vai acontecer, Caio. Com a vitória diante do Mirasol, o Santos deu um passo muito grande, reassumiu de volta a liderança do campeonato está à frente do Horizontino que está oscilando nesse momento, o Santos tem a melhor equipe disparada na Série B e venceu o confronto direto diante de uma boa equipe do Mirassol poderia ter perdido? Poderia, mas as falhas do Mirassol falaram mais alto e o Santos conseguiu mais um triunfo. E agora a gente vai ter um Santos talvez vindo mais pra cima nesse campeonato, vai mudar alguma coisa? Miguelito lá que fez aquele golaço na Bolívia lá, em cima da Colômbia e aí, vai mudar as coisas, será? Vai, no sentido de aproveitar mais a base, o Carine já deu entrevista polêmica demais sobre o Miguel, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo a gente vai comentar sobre isso o Miguel vai passar a ter mais oportunidades mas ontem o Miguel tirou o Santos da bio dele no Instagram deixa eu te fazer uma pergunta, Raleiro seu Zerruela, seu Zerruel calma, o chefe está nervoso deixa eu te fazer uma pergunta você está fazendo as transmissões do Santos no YouTube, você não tem xingado nenhum jogador, tem estado nervoso você está susto, você está paz e amor muito bem, então bom muito bem, senhoras e senhores muito obrigado por sua audiência aqui a gente finaliza agora o programa mais resenha da televisão brasileira terceiro, por favor terceiro para os donos da bola interior com Caio Sorriso oferecimento BetSport sempre esquenta o jogo